Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Tente convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming Todo dia tem live lá pra vocês terem Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fitelisgg Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil Até o final do ano e bom vídeo Esse seu fica como? Esse daqui fica... Persecção Ah tá, o meu bom é esse aqui Pera aí, como é que muda mesmo? Numeração, numeração Ah tá, 1, 2, 3 Aqui, é esse Pera aí Tá É esse aí É esse e esse pra vocês que mudam ruim Não, não, tá bom também Rapaz, olha o celtinho Tá correndo Parece outro Tô muito braço Na coste Vai longe não É esse doido aqui pra mim Esse e esse Esse fica rapidão, sabe? Isso aí, isso aí É, o zoom é que tá lá no... Nossa Nossa Já era, já era Perdeu O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tá apontando dentro, você... O que é isso? Desculpa Desculpa O que é isso? É o que é mais demais Eu quero fazer isso Bora rapaziada Pega o celtinho no outro Olha, freou do nada O que é isso? O que é isso? O carro dele é o que problema? Rapaz, o cara tá apontando... É o dedo? Ah, aí o carro dele é o que bela Já era Fazer o que... Estourou o carro Ué, ué, ué Que isso? Nossa Eu quero sair do lugar Que boa Ei, meu Deus Esse aqui já era, deixa ele aí Já era Calma Ah, ela tá freando, pô A freada de lá é... É que eles não andam pertinho, tá ligado? Seu que? Só foi para lá É, até ele não esperava essa levantada Ó o Pinot Tô esperando esse cara roubar aqui pra cidade Ah, tem o freão Estou escambado Olha, hoje esticou Esticou? Ah Nossa 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 Braceou Não para não Mas desesperou Mas desesperou Vamos lá Ué, eu braciei também Rapaz Ué, agora esticou, hein O caso não tá é, rapaz É A gente também tá assurrado, não tá? O governo tá ficando atracada aí Aí jogou aqui, né? Mas cara, não tem nada pra fazer Nossa Caraca Vai, ó Eita Eita, velho Quem mandou você bater, viu dona? Não tem culpa não Fica aí Chama o socorro Agora sim Engraçado, eu bati não sei não onde ali Mas eu bati, não foi Deixa eu ver que lado que foi É, foi Ah, se for moto o cara vai se ferrar a nossa Eu tô achando que é Olha lá a real que eu sei Olha lá a real que eu sei Bulacax eletrônico Olha lá a moto Tá rola, tá limpa ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Então, reconheci essa nota Vai jogar para BR mesmo Ai, é sacanagem, gente Nossa, a render dela é muito louca mano É bagunçada. Quase, vou dar só um gozinho. É bagunçado. Vai, a moto travou a velocidade. Não pega, não pega, não pega. Não pega, não pega, não pega. Acho que é o... Esquece. Não tem que dizer nome. Foi isso, meu filho? Foi. Nossa, pra mim ele pegou. Tá drogado. Tá maluco, cara. Será que pode ficar o deite aqui? Eu queria subir, desgrava. Descelerou tudo. Vai, cara. Não. Apaga e passa, cara. Apaga e passa. Puxa, achei que tinha caído. Pra mim ele tá meio drogado. Ah, ele tá bem drogado. Bora. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui é pior pra ele. Aqui ele caiu. É. Olha, parece que é isso aí. Tô com uma agulidade pra colher. Não acho que é difícil. Sintem-se aí disso. Olha. Aqui pega a belaça. Tá pegando a belaça? Pode pegar. Mas acelera também. Olha. e aí o apoio é chegar em bastante e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí é uma falta um prato e aí e aí o e aí o Vamos lá! Olha! 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 Vai cair na altura maderosa porque ele já está tudo bonita ainda Mas é pra mim então a dor é lá pra baixo A dor é lá! Então vai me descarregir para ouvir o que ele está A dor é cair, ouviu-se Ele está achando que a quadra não vale? Quando estiverem com tido dos menos Vai cair na minha 8 Vai cair na minha 8 Vai cair na família A minha 8 Aliás, o dinheiro surgiu E aí Deve ter uma lieta ainda, aqui É sério É sério Estive drogado com o dela, não tem uma foto, acho que ela leva um dia Vai retornar aí a rodovia, desce a direita, e tira da pedra do meu do Chico, passando agora pela... Não, agora eu dou uma foto do Chico Vai cair aí, não, é um Pão Pedro Primeiro Não, é um Pão Pedro Primeiro É sério Às vezes eu confundo aqui É um 116, essas coisas ainda não Eu falei linha 8 Eu traguei ele lá, Pão Pedro Primeiro aí, retornando, cheio do gredo, tem um aralho Acostumado a fazer coisas do Rio de Janeiro Gente, tô perdido Agora eu vou botar o primeiro que eu quero, então eu faço calma toda uma crizinha Sai na agora, vai frente da baguera Ah, não tenho um pedaço do chão, Pão Pedro Primeiro, eu vou botar o 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 primeiro Eu vou botar o primeiro Eu vou botar o primeiro Não tenho um pedaço do mar Cantabnej Um ano de hoje, o que eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu estou indo para o Rio de Janeiro, nessa região aqui, Porto Comano, e o Rio de Janeiro, de São Paulo. Vamos só falar com o que aqui. Papão, o Rio de Janeiro é Fico Ida, vem a rede formada, vem a gente mesmo. Eu comprei o nome, e eu tenho que ficar aqui na altura da Bucato Atrás, eu não tenho que ficar aqui na região, mas eu não sei se não estou indo para o Rio de Janeiro, mas eu não estou indo para o Rio de Janeiro, mas eu não estou indo para o Rio de Janeiro, E aí E aí Então, hoje em dia, peguei o batalhão, que não deu de onde deu de onde está, né? Então, e do projeto de calçã não aguento mais nada. O negócio de calçã não estou tornando de calçã não é muito estudo. Não é possível fazer prata ali, fazer de preto. Ah, pelo amor, eu agora vou, meu Deus. Piso! retornando no comitido, o ponto PN1 tem o eixo da restrugina para duplicar o sentido é o sábio drogado com o eixo da viagem na camioneta o ponto PN1 tem o eixo da restrugina para o centro português o nome é o��록 do ponto PN1 o eixo da restrugina para o centro português O que você acha? O Dros Mido aí, vai cair aqui no Dros Mido. O Dros Mido. O Dros Mido, que é isso? O Dros Mido. Atrás do lado central. Mudido! Está voando bem embaixo. Aí eu não sei o Dros Mido. Sai, sai, sai. Não sei o Dros Mido da porra, mano. É uma jogada aqui, mano. E sacanagem que eu fiz ali agora, hein? Hã? Sacanagem o que esse cara fez agora. Dros Mido. Ali, ali, ali. Caiu, caiu, bateu, 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 bateu. Boa, boa. Boa. Uh! Está na mão, rapaz. Eita porra. Fudido. Jogou para o Beco, viu que não ia aguentar. Está na mão, Dros Mido. Está na mão. Esse é. Você quer só apoie o Charlie. RBC. Caralho. 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 Não sei lá. Viu que não ia aguentar. Alguém quentezinha na bota. Viu que não ia aguentar. Espera a bota. Mil grau. Rodou, ladrão. Já era. Vou dar uma clareada para vocês aí. Ah, caiu a cidade. Que pena, mano. Nossa, mas aí quentezinha voltou. Está voltando e está caindo. Show de bola. Continuando aí. Olha esse cheiro aqui que você pegou lá. Onde você arrumou a gira aí? Onde você arrumou a gira? Onde você arrumou a gira? Onde você arrumou a gira? Diretivamente. Vou tirar esse capaço aí da sua cabeça. Fala teu nome para mim. Certo, se tiver essa máscara. E aí, só o rebriano. O caixa ele treino que liga o bairro alto mesmo. Aham. O que te costas? Deixa eu tirar só a gema. Se a chave é a moto ali com nóis. Falando com a moto trancada, por quê? Deixa a vela aqui para a gente. Positivo. Fica descosta. Deixa eu passar a gema dos aí. Certo. Tranquilo. A gente não segue lá. O Obi-Lan pode estar seguindo. Me atentando para julgamento de vocês. Tocar esse apoio aí. Até a gente atualizar a rede. Chegue aqui na viatura. Você roubou. Oi? O caixa está roubando. O que você disse? O caixa está roubando. Baixa a cabeça aí. Estou roubando. Jogou para o Beco, né rapá? É. Viu que estava difícil sair da bota, né? Não, mas ele tinha dado fuga. Só que eu voltei. Eu não sei por que eu voltei. Eu sou burro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. mais nada. Assustou, né? Esse palha aqui da polícia. Eu vou pegar o mecânico. Vocês tornaram esse palha aqui, hein? Rapaz. Falar para vocês não, Bruno. Se você pega nós com esse palha. Esse palha aqui é 1.4 aqui. Correndo mais que a minha moto. Cara, eu vou te falar. O máximo que ele chegou aqui foi 170. Já pegou bom. Ih, nem 120 eu peguei nessa moto. Olha que ela está furtunada. E olha que ela está furtunada. Ficando para estudar na estrada da primeira companhia. Peguei uns 140 churras. E a BKRV estava lá na rede. Rapaz. Na estrada de terra você quase ganhou. É. 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 Eu sabia que eu ia perder. Olha a última unidade que estava fazendo. Ah, mano. Mas ali você tinha ganhado no central. Você voltou. É. Eu voltei. Você é muito burro. Mas fala aí para que lado você foi ali. A direita dessa barra. Você voltou. Eu? Eu fui pela direita, tá ligado? Aí eu voltei pelo sentido K5. Aí deu mole. Tinha uns policia lá já esperando a rotina. Era só eu descer. Nossa, você bateu de frente a viatura dos caras? Deu um olho vermelho na hora, tá ligado? Mó. Acontece. Aí eu fui de boa. Foi bom, foi bom para nós. Rapaz. Pai, eu falei assim. Esse cara vai jogar para a BR. Acabou, meu irmão. Não pega nunca mais. Você começou a acelerar. Eu acelerei. Quando eu vi, eu já estava na bota. Nada. Essa bota aí não corre nada na BR. É a primeira vez que eu peguei esse par aqui. Nunca peguei não. Esse par ali é o mais rápido, pai. É. Estava olhando aqui. Era rapidão mesmo. Se fosse aquele golzinho ali, não pegava nada. É. Não pegava nada. É só da cura. Copom, visual aqui do veículo que está roubando a registradora. É. Aqui note é na rede. Enquanto aqui próximo é o Shopping. Acompanhamento, copom. Hilux Preta. Só os criminosos. Hilux Preta. Está sentido Campinho. QTA. Dobro à esquerda. Sentido Central, copom. Dobro à esquerda novamente. Sentido Shopping. Dobro à esquerda novamente. Está rolizando aqui, copom. Próxima loja de roupas. Suburban. Dobro à direita. Sentido Shopping. Passando a central do iFood. QTA. Dobro à esquerda. Sentido Centro novamente. Dobro à direita. Sentido Shopping. Campinas. Dobro à esquerda. Está descendo, copom. Sentido desacionamento vermelho. Estou saindo do rádio aqui. Tem passagem já? Tenho várias. Ah, que é. Você é o Junior Ferrari? É, positivo. Ah tá. A gente tinha checado o emplacamento da moto. Bateu nesse ônibus? Sim. Abre aqui. Pode entrar aí. Marcelo. Põe o documento dele. Tudo bom, Mike? Tudo bom? É. Rapaz, eu fiquei com o carderninho lá na mão. Pera aí deixa eu ver que eu faço. Pera aí. Deixa eu levantar as mãos aí. Rapaz, esse deu trabalho viu. motocicleta né é moto colidiu ele acabou batendo no final ele tinha até dado e nós da gente mas ele fez a curva na rua errada que o ser tava montado e bateu de frente com o gol em dia e o sabor prestou socorro não não tá bem sem serviço médio tá bem também ele não bateu tão rápido não ele fez a curva pegou na viatura não teve sorte né tá removendo a gema dele positiva acho que tá com o b.o. ainda positiva e está dando beleza beleza